Chama a batalha! É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Seu aniversário hoje é bom Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Vamos, senhor! Eu deixo você fingir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade Mas, senhor! Eu já quebrei a cara em nome do amor Mais de mil vezes tentando acertar Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor Nem que eu leve ou não Mas daria certo e manhã só Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem que lembrar Só tem que lembrar E quando durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Na manhã você me deixa Na manhã você me deixa Só tem que lembrar E quando durar Eita coisa boa Chama bater Olha o saponeiro Chama gordinho Vamos, senhor! Vamos, senhor! Vai, vai! Vai! Bora São José! Bora Gavião! E Tatiana! Vamos, bebê! Em nome do amor Mais de mil vezes Mais do todos E aí? Meu Deus! Nem que eu leve ou não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tem que lembrar E quando durar Eu vou te amar intensamente Se a casa acontecer Na manhã você me deixa Só tem que lembrar Eu quero ver a galera massa Família de Pedro, filho, presente E a patroa É seu aniversário hoje, é? Eita! Galera massa, gravação Capim Grosso Estourou de novo Vai! Vai, fantasia! Eita! Vamos, Jorge! Vamos, senhoras! Vai, negão! Vai, negão! A chorar por amor Do que nunca ter amado